As gambiarras, aquelas ligações de energia elétrica improvisadas que acabam resultando em um emaranhado de fios, são um perigo para a comunidade. Além de colocarem a vida dos moradores em risco, elas também trazem prejuízos para as famílias. Nessa parte do bairro Deus Quer, moram mais de 300 famílias. Uma área que surgiu por meio de duas ocupações, mas que já foram regularizadas. É que a energia distribuída aqui, continua chegando às residências por meio de gambiarras, sobrecarregando os transformadores. Com isso, a população corre vários riscos, entre eles, choques elétricos, curtos circuitos, incêndios ou até mesmo a morte. As gambiarras estão aqui sujeitas a um acidente, a fiação como você vai ver aí é precária. E o que nós estamos reivindicando é a continuação da rede de distribuição de iluminação para essa parte que é ocupada aqui na comunidade. Os moradores estão cansados de esperar por essa regularização e continuam, por enquanto, tendo riscos e sofrendo prejuízos todos os dias. As oscilações são constantes. Regina já perdeu eletrodomésticos. Os prejuízos são incalculáveis. O carro do lixo, ele não pode descer. Por quê? Por conta das gambiarras. As aulas online das crianças, elas estão sem. Por quê? Porque não temos energia. Então, tudo isso acarreta em grandes perdas. Tem as perdas também do próprio morador, que ele está na sua casa e de repente ele tem que sair de casa, porque tem criança, tem idoso, tem gestante. Os moradores do Deus Quer afirmam que a Equatorial Energia esteve no local em fevereiro do ano passado e realizou um cadastro das famílias. Mas, até agora, nada de solução. Esteve aqui fazendo o cadastramento de todas as famílias. Foi 21 de fevereiro de 2020. E até nesse momento, sequer, eles deram alguma resposta para a comunidade. Difícil, né? Por nota, a Equatorial informou que até o próximo mês irá concluir o levantamento. O levantamento técnico no Deus Quer para saber o tipo de rede que será implementada na região.